Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimento Zumbis, eu sou o Alê e vim aqui pra falar do sexto dia de competição dos longas brasileiros aqui no 52º Festival de Cinema de Gramado, onde assistimos o filme Cidade Campo. Nesse novo filme da Juliana Rojas a gente acompanha duas histórias. A da Joana, que é uma mulher que mora no interior de Minas Gerais, que é atingido pelo desabamento de uma represa que destrói completamente o lugar onde ela morava e ela tem que migrar para a cidade porque ela já não tem mais onde viver lá na sua terra. Na segunda história a gente acompanha a Flávia que recebe uma fazenda de herança do pai e se muda pra lá com a namorada e ali elas têm que viver esta nova vida. O que eu achei de começo é que pareciam duas histórias bem diferentes contadas no mesmo filme e eu achava dificuldade de ligar as duas. Mas conforme o tempo vai passando você vai percebendo algumas nuances e como essas histórias praticamente se complementam. Tem alguns easter eggs, algumas ligações na história, algum item que uma personagem acha que é da outra da outra história, mas o mais importante são os sentimentos que eles vão passando. Eu até nem vou falar sobre esses pequenos easter eggs porque eu acho que é uma coisa de você tentar acompanhar durante o filme. Não é nada tão misterioso assim, mas quando você se dá conta é bem divertido. A primeira história é uma história muito mais pé no chão num primeiro momento porque a Joana vem pra cidade, ela precisa arrumar um emprego, ela precisa dar um jeito de se sustentar e precisa viver nessa realidade muito mais agitada e muito mais cinza, digamos assim, do que aquela que ela tinha quando vivia no campo. Inclusive tem algumas cenas que ela procura no meio dessa selva de pedra alguma conexão com a terra, ela vê o jardim ali na casa onde ela tá, ela bota os pés na terra. Então é tudo muito sensível e tudo muito sutil pra desenvolver o sentimento que essa mulher tá passando. O cinema da Juliana Rojas tem elementos de horror sempre, ela traz isso pra esse filme, não com a intenção de assustar ou causar medo, como ela mesmo disse depois no debate, mas sim de ter esse elemento também pra fazer a conexão entre as duas histórias. Nessa primeira parte, um pouco mais de uma história fantasmagórica e na segunda parte ela entra numa coisa mais sobrenatural, um pouco mais visível, um pouco mais presente. Na história da Flávia, é literalmente o contrário, tu vive uma vida muito acelerada e tu precisa desacelerar ela ao mesmo tempo que tu precisa se encontrar. Ela busca a todo momento se encontrar com a história que foi deixada ali pelo pai e com o passado dela mesmo. A gente vê uma coisa muito mais lúdica, muito mais sobrenatural, como eu falei. Elas têm algumas viagens com a floresta. Eu acho que essa segunda parte cria mais dilemas de relacionamento, pelo menos pra mim, funcionou mais a dinâmica entre as duas personagens. E tem uma das cenas mais bonitas que eu vi até agora no festival, que é uma cena entre as duas, que parece que tudo é pensado meticulosamente pra desenvolver essa relação de muito carinho e muito afeto. Uma coisa que foi dita nos debates do filme é que a gente vem numa seleção do festival onde a ausência é muito notada, o abandono, o rancor, e esse filme fala muito de carinho, muito de amor. E tem muito sentimento envolvido em cada ação que elas vão tomando, seja pela terra que elas deixaram, ou seja pela terra que elas encontram. Cidade de Campo foi um filme que eu precisei pensar um pouco nele pra me afeiçoar um pouco mais. Eu saí da sessão gostando bastante do filme, mas eu precisei desse tempo, debate com a equipe do filme, com a diretora, com o pessoal da produção, com as atrizes, ajuda nesse crescimento. Eu acho que ele é um filme pra te ver mais de uma vez, pra te ir sentindo cada coisa que ele vai te entregando, mas com certeza é um filme que é muito bom de assistir. E é óbvio que eu recomendo que quando ele sair no cinema vocês fiquem atentos pra assistir o filme da Juliana Rojas. Lembrando que o 50º Festival de Cinema de Gramado ainda não terminou, você pode acompanhar tudo nas nossas redes sociais. Fiquem ligados e a gente volta com mais. Até logo.